O peixe em Lisboa está de volta ao terreiro do Paço. De 7 a 17 de Abril, o Pátio da Galeia abre portas para dar a conhecer o que de melhor se faz na restauração da cidade. Este ano o Carapau é uma das estrelas do festival, mas há mais. Um evento de grande importância na agenda da capital, disse Fernando Medina na apresentação das novidades da edição de 2016. O peixe em Lisboa é hoje um evento de grande importância na cidade, já marca o nosso calendário por duas razões. A primeira é pelo evento em si. É um evento que tem sido um grande sucesso, pela qualidade que tem demonstrado, pela inovação, pela abertura, pelo facto de assentar na mostra e na valorização de algo que é muito o nosso, não é? E ao qual nós estamos culturalmente muito ligados, através da gastronomia, que é o peixe. Mas há um segundo papel que o peixe em Lisboa tem desempenhado, que é um papel mais de fundo, mas que já começa a ser muito visível, que é o contributo e o papel central que tem na elevação da qualidade da gastronomia da cidade de Lisboa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí